Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cléber Ferreira, bom dia, Eduardo Horácio, bom dia a toda a equipe de apoio aqui da Rádio 730, bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui à disposição de vocês para um bom bate-papo, uma boa conversa. Sem dúvida. Candidato, nós, tenho perguntado a todos os candidatos qual a expectativa para a campanha, e já vou emendar essa pergunta, o que o senhor espera dessa campanha até o dia 2 de outubro, mas também com a pergunta do ouvinte que nós já citamos aqui, o Divino Moraes já mandou o WhatsApp, e pergunta como é que o senhor vai fazer, o que o senhor vai fazer para melhorar a Guarda Municipal, sem dúvida abordando o tema da Segurança Pública, que já é elencado como uma das principais necessidades, se não a principal da cidade de Goiânia. A expectativa do senhor e o tema da Segurança Pública, a Guarda Municipal. Em relação à expectativa, nós estamos com esse tema, tranquilidade, temos um projeto consolidado, sou o primeiro candidato a ter se colocado no pleito para disputar essa eleição, começamos nossa campanha ainda na pré-campanha no ano passado, houve um grande debate no partido que eu estava, então a gente está com muita tranquilidade, estamos, temos um projeto extremamente consolidado, estamos fazendo todas as fases dele, seja neste primeiro momento com a regularização da documentação, iniciamos já as caminhadas, estamos fazendo a preparativa do material, a indispensável estrutura de uma base, de um comitê, iniciamos o uso das redes sociais, estamos participando dos eventos que nos permitem fazê-lo sem atrapalhar o exercício do nosso mandato, já que eu não tirei licença, então seria basicamente isso em relação à expectativa. E em relação à expectativa também, eu diria para vocês o seguinte, vamos permitir ao eleitor fazer a escolha no dia 2 de outubro, nós vamos, nós estamos nesse projeto apresentando novidades e um plano de governo que depende, sem dúvida nenhuma, de algumas informações que o prefeito de Goiânia tem que fornecer nos próximos dias para nós, e aí com essa consolidação nós estaremos permitindo que o eleitor realize a sua expectativa no dia 2. e aí e aí e aí Obrigado.